Gente, você está estudando função a fim e está com dúvida em como construir o gráfico dessa função? Então acompanhe a aula da Giz até o final, porque eu vou explicar todos os detalhes de como construir esse gráfico. Vamos lá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Aproveita para se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito, e deixe o seu joinha. E vamos construir o gráfico da função que eu trouxe para vocês hoje. A função é 4x menos 8. Mas gente, deixa eu falar uma coisa aqui primeiro, antes de eu começar essa construção. Fica muito mais interessante, mais entendível, vamos dizer assim, quando a gente pega uma situação do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e nós transformamos essa situação aqui em um gráfico, o comportamento dessa função. Porque assim, quando eu construo um gráfico de uma função a fim, eu consigo ver com mais detalhes, eu consigo ver as informações do comportamento dessa função. Mas aqui, como eu quero que você aprenda direitinho a como construir, vamos falar assim, uma parte mais técnica, né? De construção mesmo, eu já trouxe o exercício pronto, só. Construo o gráfico, pronto. Aí não deixe de assistir as próximas aulas, que daí eu vou trazer um exercício que é contextualizado, e aí a gente pega esse exercício contextualizado e faz a construção do gráfico. Combinado? Porque daí você já aprendeu, né, direitinho, então, as técnicas. Então, eu vou fazer a construção de duas formas, gente, tá? Aí você escolhe aquela que você entender melhor. Eu sempre gosto de mostrar várias maneiras para você escolher, daí você entende, né? Então, a primeira maneira, talvez seja a mais longa, não sei, vamos lá. Eu vou pegar, então, e vou construir uma tabela aqui. Então, eu vou construir uma tabela, uma coluna vai ser os valores de x, e a outra coluna os valores da função, de f de x, que é a nossa função. Lembra lá? Variável independente e variável dependente. Lembra lá das nossas variáveis, né? Aí, gente, você tá vendo que eu já coloquei os valores de 1, 2 e 3 aqui para o x? Mas por que eu já coloquei esses valores? Porque eu escolhi esses valores. Você pode colocar qualquer valor que você quiser. Qualquer valor que você coloque aqui para o x, você encontra o valor para a função, e a partir daí você consegue construir o gráfico, tá? Mas qual é o meu conselho para você? Gente, vamos ser coerentes. Vamos escolher valores do x que estejam aqui, ó, próximos aqui, né? Nessa região aqui. Porque senão vai ficar muito longe. Imagina você escolher 50 para o x? Daí você vai ter que desenhar o seu eixo x aqui até chegar lá no 50, ou indo de 5 em 5, daí a escala você vai ver depois, tá? Então, sempre quando você escolhe, pega os valores aqui meio próximos, um negativo, um zero, tá bom? Combinado assim? Então, vamos começar. A função é 4 vezes o x menos 8. Eu coloquei aqui nessa primeira linha que o meu x vale 1. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter que pegar a minha função e no lugar desse x eu vou escrever 1. E daí é aquela aula que eu expliquei sobre o valor numérico de uma função, que caso você não tenha assistido, para tudo aqui e corre lá assistir a esta aula, tá? Daí você vai entender tudo que eu estou falando aqui. Então, eu vou trocar aquele valor de x, eu vou trocar, então, ó, está aqui, né, a função. Eu vou trocar ele por 1, ó. Então, vai ficar 4 vezes 1 menos 8. Gente, 4 vezes 1 são 4. 4 menos 8 vai dar menos 4. Então, quando eu trocar o x por 1, a minha função vai ser menos 4, tá? Certo? Agora, eu vou trocar o x por 2. Então, vamos lá de novo. 4 vezes o 2 menos 8, que vai dar 4 vezes 2 são 8. 8 menos 8 são 0. De novo, quando eu troco o x por 2, a minha função vai valer 0, tá? E agora, aqui no terceiro, 4 vezes 3 menos 8. 4 vezes 3 são 12. 12 menos 8 são 4. Então, aqui vai ficar 4, tá? Mas por que eu escolhi só 3 pontos? Não posso escolher mais, colocar mais valores aqui para o x? Pode, gente, pode fazer quantos valores você quiser. Mas, ó, para eu determinar uma reta, eu preciso no mínimo de quantos pontos? De 2 pontos. Então, quer dizer que se eu atribuísse só 2 valores para o x ali, pronto, já ia conseguir construir a reta do meu gráfico. Pronto. Construí 3 valores para x ali só para você ir entendendo mais, tá? E agora, veja que quando eu coloquei um valor para x, eu encontrei um valor para a função, veja que eu consegui encontrar um par ordenado, tá? Então, eu consegui encontrar o par ordenado, ó, 1 e menos 4, o par ordenado 2 e 0. Então, lembrando, tá? Aqui eu tenho 1 e menos 4, significa 1 do eixo das abcissas e menos 4 do eixo das ordenadas. E se você não assistiu a aula na qual eu expliquei o plano cartesiano, volta lá, assiste a aula que tem todos os detalhes para você também, certo? Porque, gente, eu falo de novo, é muito importante na matemática que você saiba conceitos anteriores, né? Porque, às vezes, você cai aqui nessa aula e você não está entendendo o que eu estou falando aqui, porque faltou você assistir as aulas de conceitos anteriores, tá bom? E aí, falando de novo aqui, eu tenho outro par ordenado, que é 3 do valor do x, que é das abcissas, com 4 das ordenadas. 1, 2, 3 pontos. Nós temos aqui 3 pares ordenados. Olha o que eu vou fazer agora. Agora, nós vamos vir aqui no plano cartesiano, que já está prontinho para você, ó. Veja aqui, o plano cartesiano são dois eixos que se cruzam, né? São perpendiculares. Aí, eu já coloquei aqui no ponto de encontro é o zero, que é a origem. Daí, eu tenho 1, 2, 3, 4. Daí, eu coloquei de 1 em 1 em todos eles, tá? Só para ficar bem organizadinho para você. O que eu vou fazer agora, gente? Vou pegar aqueles pontos lá, ó, esses pares ordenados e vou formar o ponto. Então, quer dizer, é 1 do eixo das abcissas, né? Que está representando lá a variável independente. Eu vou ligar com menos 4 das ordenadas, que significa variável dependente aqui. Então, vai ser 1, eu vou ligar com menos 4, ó. Formei meu primeiro ponto, ok? Depois, o segundo par é 2 e 0. Só que daí, quando eu tenho 2 e 0, vai ficar em cima desse eixo aqui, né? Vai ficar em cima do 2. Então, ele vai ficar bem aqui, ó, em cima do 2 aqui, ó. E o outro é 3 das abcissas com 4 das ordenadas. Eu vou ligar agora o 3 com o 4. Eu estou fazendo sem régua, gente. Aqui, o 3 com o 4. Veja, então, que eu tenho 1, 2, 3 pontos. E com esses 3 pontos, eu já consigo determinar uma reta. Porque quando eu faço o gráfico da função afim, eu tenho uma reta. E aí, você vai fazer o quê? E aí, você vai pegar a sua régua e você vai ligar esses pontos, ó. Você pega e liga esses pontos. Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó. Ligar esses pontos. Só que eu vou fazer uma reta diferente aqui, ó. Vou ligar numa reta vermelha que eu fiz aqui, ó. Fica melhor pra você visualizar, ó. Tá? Olha aqui a minha reta. Será que tá reto, gente? Essa minha reta tá reta? Ó. Ficou uma reta que não tá muito reta, né? Vamos arrumar. Ô, meu Deus. Aí, ó. Uma reta que passou, então, por esses 3 pontos. E o que eu quero que você observe agora, gente? Observe que aqui no eixo X, onde é que ela cruzou mesmo o eixo X? No 2, não foi? Porque tá tampando aqui. Mas ela cruzou o eixo X aqui no ponto 2. E o que é esse ponto 2 na nossa função? Você já assistiu a outra aula que eu expliquei o zero de uma função? Então, vai lá e assiste essa aula que eu expliquei direitinho sobre esse zero de uma função. Então, marca bem. Ela cruzou esse ponto aqui no 2. No eixo X, ela cruzou no 2. E onde será que ela iria cruzar se eu prolongasse ela? Onde será que ela iria cruzar o nosso eixo Y? Que seria o nosso eixo das ordenadas que está representando o valor da função. Você já tem ideia? Então, vamos para a próxima, que eu vou explicar direitinho esses dois detalhezinhos para vocês. Vamos lá? Gente, então, a outra forma que eu quero que você aprenda para construir o gráfico de uma função é assim. Acha para mim onde é que eu tenho o coeficiente linear na função. Você esqueceu? Olha aqui uma coisa. A cara de uma função é f de X igual a AX mais B. O A é o nosso coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. E se você comparar esta função aqui a esta, você vai ver que o B é o coeficiente linear, que é o menos 8. Então, ele é o coeficiente linear. E esse coeficiente linear indica onde a nossa reta vai cruzar o eixo das ordenadas. Então, ela vai cruzar o eixo das ordenadas no menos 8. Sempre assim, Giz? Sempre assim. Então, aqui vai cortar o eixo das ordenadas. Naquele valor que é o valor que não tem a letra junto com ele, o valor sozinho. Tá? Tudo bem? E como que eu descubro o outro ponto? Então, eu já sei uma coisa. Eu já sei que a minha reta vai passar aqui, ó. Em cima desse menos 8. No eixo das ordenadas. Que é o eixo vertical. E como que eu acho onde é que a minha reta vai passar aqui, cruzar aqui o eixo horizontal. Que é o eixo das abcissas. Que aqui está representando o X. Você sabe? Ah, é fácil. Basta você encontrar quem é o zero da função. E como que faz o zero da função? Volta lá e assiste a aula da Giz com todos os detalhes. Zero da função, então. Preciso calcular isso. O zero da função. E o zero da função seria quem será, né? Vai ser, então, a função que é 4X menos 8. Para eu encontrar o zero da função, eu igualo a zero. Porque daí eu resolvo uma equação. Não é, ó? Peguei essa função 4X menos 8 e igualei a zero. Então, vamos lá. Vai ficar 4X igual... Esse 8 está menos, passa mais. 8 mais zero que fica 8. Aí vai ficar que X é igual a 8 dividido por 4. E 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, gente. Esse 2 aqui que eu encontrei fazendo o zero da função, que é o zero da função, que é o valor de X, ele vai dar para mim onde é que a nossa reta corta o eixo X. Então, ela vai cortar o eixo X no ponto 2. E você viu aquela hora que eu construí pela tabelinha? Eu mandei você observar bem aquele detalhe. Ela não passou no ponto 2, ó? Inclusive, está até marcado o ponto 2 aqui daquela hora. Então, ela passa pelo ponto 2, que é o zero, ó. Aqui, esse ponto aqui, está indicando o zero da função. Mas, então, quer dizer, com apenas esses dois pontos eu já consigo fazer a reta? Isso mesmo, gente. Porque, no mínimo, dois pontos eu consigo construir a minha reta. E pronto, é só pegar a sua régua e ligar esses dois pontos. Então, quer dizer que eu não preciso fazer aquela tabela mais? Não. Você, então, vai bater o olho na sua função, identificar quem é o coeficiente linear, e encontrar o zero da função. Aí, você encontra os dois pontos. Onde ela cruza o eixo das ordenadas e onde ela cruza o eixo das abcissas. Eixo vertical e eixo horizontal, tá? Então, agora é só pegar e ligar a nossa... os nossos dois pontos, que é esse e aqui no menos 8. E pronto, eu consegui fazer, ó. Então, vamos fazer a minha reta aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo agora a minha reta. Aqui. Ela passou aqui no menos 8, ó. E lembrando, gente, que ela é contínua, né? Então, agora eu dou um jeitinho aqui, ó. Pra que ela fique reto. Ai, Giz, mas... Muito trabalho fazer assim. Aí, ó, gente. Fiz a minha reta, ó. A minha reta. Mas, gente, ó. Régua. Pega a régua e faz, né, gente? Ó. Pega, liga o ponto menos 8 com o ponto 2, ó. E traça a sua reta. Então, veja que aqui eu tenho a reta que representa, então, a função 4x menos 8. Você viu que rápido que é fazer assim? Ah, então, tomara que todos os outros você consiga fazer assim. Quer fazer mais um exemplo? Só desse jeitinho aqui, que é prático? Vamos fazer mais um exemplo, então. Daí você arrasa nas atividades. Vamos lá? Ó, gente. Rapidamente esse exemplo aqui. Construa o gráfico da função f de x igual a menos 2x menos 4. Então, o que é que você tem que saber? Onde ela corta a minha reta, né, que vai ser o do gráfico ali? Ela corta o eixo das ordenadas. Em que ponto? Eu tenho que olhar naquele valor que é o coeficiente linear. Aquele valor que está sozinho na função. E que valor que está sozinho na função? Olha aqui. É o menos 4. Então, quer dizer que ela vai cortar o eixo das ordenadas em menos 4. Ó, aqui, ó, menos 4 vai ser esse ponto aqui que ela vai cortar. E para eu descobrir onde ela vai cortar o eixo das abcissas, que é aquele ponto onde cruza o eixo x, eu tenho que encontrar o zero da função. Zero da função é só pegar menos 2x menos 4, que é a função, e igualar a zero. Só isso. Aí resolve. Vai ficar menos 2x igual a 4 positivo, porque ele passa para lá, troca o sinal. E aí vai ser x igual a 4 dividido por menos 2, que é menos 2. Então, esse valor menos 2 está indicando para mim onde é que ela vai cortar o eixo x. Marca bem aí, ó. Aqui ela vai cortar, então, o eixo, corta, eixo das abcissas. Eu vou representar eixo x, tá? Para ser mais prático aqui para você. Pronto, com esses dois pontos, eu consigo determinar, então, o comportamento da minha reta. E aí vamos lá fazer de novo a nossa reta, com a régua ou com a régua da Giz aqui, ó. Então, ela vai cortar o menos 4, que é esse ponto aqui, e o menos 2, que é esse ponto aqui, ó. Ah, essa aqui está fácil, gente, ó. Ligou aqui, ó. Dá para fazer mais compridinha, né? Você pode pegar lá e fazer mais compridinha a sua reta. Não tem problema, não. Fazer mais compridinha. Ô, meu Deus. Se você quiser fazer mais bonitinho. Mas não precisa, né, gente? Aí, ó. O jeito que ficou a minha reta, né? Está reta? Está reta, produção? Aí, gente, consegui construir a reta que determina, então, essa função. Passou pelo ponto menos 2, que é o valor, né, aqui do zero da função, tá? E passou pelo ponto menos 4, que é o valor que está sozinho aqui. Mas você deve estar pensando que o menos 2 aqui, ó, porque está menos 2. Não, gente. Aquele ali é o coeficiente angular, tá? Ele serve para outra coisa que eu vou explicar nas próximas aulas. Mas passou no menos 2 aqui porque ele é o zero da função. Certo? Marca bem isso daí que você vai arrasar nas atividades. Não deixe de assistir as outras aulas da GIS, tá? Sobre função, para você saber tudo. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu joinha. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!